O Jequitibá ficou sozinho lá no morrão Que dor que dá no meu coração De ver o Jequitibá sozinho por lá Araucária, IP, Jacarandá Peroba rosa e amarela Agora é porta, agora é janela Pra multidão Quantos troncos cortados, cantos cessados Móveis polidos, amores vividos Com a ingratidão ao Jequitibá Sozinho lá no morrão Sozinho lá no morrão Sozinho Lá no morrão